PICOLINO EM PICOLINO MEXICANO Então você precisa de um cruzeiro no México Passagens a partir de 4 mil Bem-vindo, passageiro. Posso ver a sua passagem? Sai fora! Nunca deixei um passageiro clandestino passar por mim E não é agora que vou deixar Salgadinho? Certo Refrigerante? Certo Tardinha? Checkmate! Fim de jogo! Capitão, estou inspecionando com extrema atenção qualquer bagagem que pareça suspeita Não precisa abrir Não precisa abrir Não precisa abrir E algumas você sequer quer abrir Sabe, alguns engraçadinhos sempre acabam na sarjeta Não, jogou folha, meu bichinho Eu quero Me devolve, meu bichinho Não, você pegou, pegou Me devolve, me devolve Eu quero Acho que fui rebaixado Para taifeiro Mas senhor capitão Agora escuta aqui Pode ter enganado o capitão, seu macaquinho do gelo Mas a mim não engana de modo algum Pois sou esperto Esta criatura não vai me escapar Ah, não Não, não O que é isso? Eu peguei. Rebaixado para limpador de piscina? Mas, senhor capitão... Aprovado com ressalvas. Este veículo faz curvas muito arrojadas. Vou tirar aquele pinguim deste cruzeiro, nem que seja a última coisa que eu... Ah, não! Está comendo de graça aqui no navio! Estou rebaixado, garçom? Agora, espere só um mísero instante. O capitão é o único que pode fazer isto aqui. Carregador? Nunca deixei um passageiro clandestino escapar desta forma. Vou ensacar a criaturinha e dar um espetáculo pirotécnico que nunca vai esquecer. Já sei. Estou sendo rebaixado. Virei âncora. Virei âncora. Diz a maior audiência desta emissora. Ouça esta carta de um senhor Chiri Willy. Caro senhor Rufus, que sou eu. Por favor, envie-me todas as suas receitas, inclusive os ingredientes. Não se pode ter uma melhor crítica para o programa de culinária. Ô, chefe, qual é o problema? O que foi? Wilbur, nós temos que melhorar o programa. Ou o chefe vai me demitir, sabia? É como eu sempre digo. O senhor precisa apresentar mais pratos exóticos. Tanta crepe sucete. Uma ideia bateu no meu fantástico cérebro. Eu tenho que apresentar mais pratos exóticos. Encontre aquele pinguim e vamos arrebentar. Cozinhando com Rufus Ladufus. Eu sou o seu humilde cozinheiro. E hoje, nós vamos preparar o prato mais exótico que vocês já viram. Olha, você não é a minha ideia de exótico, mas acho que dá pro gasto. Prontinho, no ar em cinco minutos. Olá. Vamos dar as boas vindas ao meu fã número um, que é você. Recebi a sua carta e... Bem-vindo ao programa, entendeu? Provavelmente vai querer tomar um banho quente após a viagem, não é? Agora, todo mundo vai assistir ao programa, não? Leva-se aqui, sua coisinha. Eu fui, como vocês dizem, cozido no meu próprio caldo. Volte aqui, seu chato de galocha. Eu tenho um programa pra apresentar. Ah! 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 Chefe, isso não é programa de hidromassagem. Entramos em cinco minutos. Então, é melhor encontrar aquele pinguim, não? Não! Sim! Pinguim! A água ainda não está pronta, sabe? Então, ao invés disso, vamos preparar uma torta de quiabo. É, a torta de quiabo com pinguim exige um delicado equilíbrio de temperos e amor. Então, me acompanhem até a prateleira de temperos. E pegaremos lindos temperos. O que vocês acham? É, deixe-me ver aqui. Nós vamos fazer esses ingredientes cantarem como grilos num domingo abafado. Seja lá o que for. Ah! Pelé do quiabo. A torta de quiabo com pinguim me deixa tão, como se diz, emocionado. E por que não fazer uma pausa enquanto a massa cresce? E depois daremos um jeito naquele pinguim de vez, tá bom? Ih, apagou a luz! Ah! Jerafe Chave! Você pegou o pinguim? Ah, eu não consegui achar o pinguim, mas encontrei um animal ainda mais exótico para melhorar o programa. O que a senhora acha? Oi, amigo. Encontre o pinguim! Sim, como eu estava dizendo, você não pode servir uma iguaria exótica como a torta de quiabo com pinguim e pinguim com quiabo e quiabo sem a devida mesa preparada. Enquanto meu assistente dá os toques finais na torta, eu vou mostrar como é que se deve fazer uma festa com as devidas ornamentações. Uma coisa eu digo, nada melhor na vida do que a pontualidade e perfeição. E por isso que o Rufus sempre recomenda... Santa Mãe do Céu! Ah, melhor dizendo, às vezes você tem que tomar cuidado com o alimento. Opa! Sim, vamos fazer uma pausa aqui para limpar o estúdio e depois teremos a torta de quiabo com pinguim para todos e boa noite. Ah, agora te peguei! Jeff, acho que eu encontrei um animal ainda mais exótico do que o último. Por acaso, seria um pinguim? Odeio frutos do mar. Onde é que está aquele pinguim danado? Chefinho, não, por favor. O programa volta em cinco minutos. Não me importa o programa, Wilbur. O programa acabou. Cozinhando com Rufus Ladufus, eu sou o Wilbur. Oi, senhor. Eu posso explicar. Olha, é... O quê? A mesa telefônica está piscando mais do que árvore de Natal. Por isso, eles amam o pinguim! Wilbur, vá pegar o meu livro de receitas e vamos descobrir um novo modo de preparar pinguim! Wilbur! Ele que está fazendo o salto imediatamente! O programa agora é seu, senhor, e eu não posso deixar que nada lhe aconteça. Então, qual é o tema do episódio de hoje, chefe? Ah, bem-vindos ao Cozinhando com Chili! Hoje vamos preparar... Lagosta com quiabo, opa! Ah, não vai não! Eu não sou ingrediente, sou um grande chefe! Eu voltarei e vou preparar você! Você verá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!